Como é que é Joe? Na boa? Na boa, na boa, mano Vamos acabar com os musulmanos radicalistas Ya, ya, ya Vamos acabar com eles Vamos chamar outros brothers Ya, ya, ya Vamos acabar com os musulmanos Subihanallah Subihanallah Não somos musulmanos Terroristas tão pouco radicalistas Não somos musulmanos Egocêntricos tão pouco medonhos Não sabemos de onde vem Essas guerras de radicalistas Que alegam ser musulmanos Para destruir o islam Só Allah sabe melhor Que somos da paz Só Allah sabe melhor Que não somos terroristas Por favor, parem de sujar O nosso islam Se fossem verás No que dizem Não iriam de nos chamar terroristas Isso revelar Isso revelar Que o ignorante Não possui a idoneidade De expandir a verdade Não é? Onde dizem Onde diz o Al-Qurá Que os musulmanos São bandidos Onde diz o Al-Qurá Que os musulmanos São terroristas Pesquisem antes de ofenderem Pesquisem, verão que o Islam é paz Só Allah sabe melhor Que somos da paz Só Allah sabe melhor Que não somos terroristas Só Allah sabe melhor Que somos da paz Só Allah sabe melhor Que não somos terroristas Só Allah sabe melhor Só Allah sabe melhor Que não somos terroristas